Oi, oi gente, bem-vindos de volta. Agora eu vou fazer com vocês a conclusão do livro do nosso mês de janeiro, do Clube do Livro, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. A gente vai ler juntas a conclusão do livro, porque eu acho muito interessante como que foi escrito pelo Deepak Chopra essa conclusão. Então eu quero ler junto com vocês e depois a gente vai comentar um pouquinho, mas eu acho legal ler, mesmo que vocês já tenham lido por conta própria, eu acho legal a gente fazer essa leitura de novo juntos pra gente conseguir captar o máximo desse ensinamento aqui. São cinco páginas, é bem curtinho, mas eu achei muito interessante o que foi dito aqui com essas palavras, então vamos lá. Bom, ele começa a conclusão com uma frase do Einstein que diz Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. E aí ele começa então a discorrer sobre a mente e ele fala A mente universal que coreografa todas as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias com precisão e inteligência infalíveis. Essa inteligência é o máximo, é superior, permeia cada fibra da existência, da menor a maior, do átomo ao cosmos. Tudo que está vivo é a expressão da inteligência superior, e essa inteligência opera por meio das sete leis espirituais. Se você olhar pra cada célula do corpo humano, verá em seu funcionamento a expressão dessas leis. Toda célula, seja ela do estômago, do coração ou do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. O DNA é um exemplo perfeito disso. É de fato a expressão material da potencialidade pura. O mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas diferentes para cumprir as exigências singulares de uma célula em particular. Cada célula opera também por meio da lei da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o da satisfação e da harmonia, mantido pelo constante movimento de dar e receber. Cada célula nutre a outra e é nutrida pelas demais. Há ali um permanente estado de fluxo dinâmico que nunca é interrompido. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula. É mantendo esse fluxo que ela consegue receber e dar, continuando assim, sua existência vibrante. O mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com refinamento por todas as células. Em sua própria inteligência está a resposta mais apropriada, precisa e correta a toda situação no momento em que ocorre. A lei do mínimo esforço também é executada primorosamente pelas células, que fazem seu trabalho com eficiência silenciosa num estado repousante de alerta. Já a lei da intenção e do desejo se efetiva por meio da utilização pelas células do poder de organização infinita da inteligência da natureza. A mais simples intenção, como a metabolização de uma molécula de açúcar, cria instantaneamente uma sinfonia de eventos no corpo em que, em quantidades precisas de hormônio, têm de ser secretadas em momentos precisos para converter essa molécula de açúcar em energia criativa pura. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento. Elas se distanciam do resultado de suas intenções. Não hesitam nem se confundem, porque o seu comportamento decorre de uma função de consciência do momento presente centrada na vida. E manifestam a lei do Dharma. As células têm de conhecer a sua própria fonte, o eu superior, e têm de servir a seus semelhantes e expressar seus talentos únicos. As células do coração, do estômago e as imunológicas têm sua fonte no campo da potencialidade pura, no eu superior. E por estarem diretamente vinculadas a esse computador cósmico, podem expressar seus talentos únicos com muita facilidade e consciência atemporal. Expressando seus talentos únicos, mantém a sua integridade e a do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre como posso ajudar. As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Estas, por sua vez, pretendem colaborar com as células do estômago e do pulmão. As do cérebro querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do corpo tem apenas uma função, ajudar as outras. Olhando o comportamento das células do nosso corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das sete leis espirituais do sucesso. Essa é a genialidade da inteligência da natureza. Esses são os pensamentos de Deus. E o resto é detalhe. As sete leis espirituais do sucesso são princípios poderosos que o capacitarão de alcançar o autodomínio. Se você prestar atenção a essas leis e praticar os passos sugeridos nesse livro, poderá desejar e receber o que quiser. Riqueza, dinheiro, sucesso. Verá também que a sua vida vai mudar, ficando mais prazerosa e abundante em todos os sentidos. Porque essas leis são as mesmas que dão sentido à vida. Há uma sequência natural de aplicação dessas leis na vida diária que o ajudará a lembrar-se delas. A lei da potencialidade pura é experimentada por meio do silêncio, da meditação, do não julgamento, da comunhão com a natureza. Mas ela é ativada pela lei da doação, cujo princípio é saber dar o que se deseja. Se você busca abundância, deve dar em abundância. Se quer dinheiro, deve dar dinheiro. Se deseja amor, apreço, afeição. Deve dar amor, apreço, afeição. A partir de seus atos na lei da doação, você ativa, por sua vez, a lei do karma. Ao criar um bom karma, tornará tudo mais fácil na vida. Notará que não será necessário fazer muito esforço para satisfazer os seus desejos. Isso automaticamente o fará compreender a lei do mínimo esforço. Assim, quando tudo ficar fácil e não exigir esforço, quando os seus desejos forem satisfeitos, você começará espontaneamente a entender a lei da intenção e do desejo. Satisfazer os seus desejos com tranquila facilidade permitirá que você pratique a lei do distanciamento. Por fim, quando você começar a entender todas essas leis e passar a focalizar seu verdadeiro propósito de vida, chegará a lei do Dharma. Com a utilização dessa lei, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer as necessidades de seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso. Expressão do amor ilimitado. Demais, né, essa comparação aí das sete leis do sucesso que podem ser aplicadas na nossa vida, mas também podem ser aplicadas nas nossas células, né, ao funcionamento do nosso corpo. E essa história é muito aquilo do microcosmos e do macrocosmos, como eles estão interligados. Nada é, assim, desconexo de uma coisa da outra, tudo se interliga no final. E tem mais uma mensagenzinha que ele deixou antes da gente terminar, que é Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras, momentâneas, transitórias. Gautama Buda, fundador do budismo, disse certa vez Nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte do ser é como olhar os movimentos da dança. Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu, levada pela torrente montanha abaixo. Nós paramos um instante para encontrar o outro, para nos conhecermos, para amar e compartilhar. É um momento precioso, mas transitório. Trata-se de um pequeno parêntese na eternidade. Se partilhamos carinho, sinceridade e amor, criamos abundância e alegria para todos nós. Esse momento de amor é valioso. Então, com isso, a gente encerra a leitura desse livro. Eu espero realmente que vocês tenham gostado tanto da leitura em si, né, do livro em si, quanto criar esse hábito de ler, marcar, praticar os exercícios, propostos. Espero, então, que vocês levem essas sete leis espirituais com vocês para o resto da vida de vocês. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho